Eu com 17 anos de idade e ele com 21. Super maduro, um homem incrível. Nunca faltou nada pra mim dentro da minha casa e ele também nunca deixou faltar nada. Apesar de dentro da minha casa ser só eu e a minha mãe. Minha mãe nunca teve marido, então ela sempre trabalhou pra poder sustentar a nossa família, que seria nós duas. Quando meu namorado chegou, ele foi extremamente bem recebido, até porque ele era super legal. Como ele também não me deixava faltar nada, todo final de semana, desde que a gente começou a namorar, era num barzinho diferente, num restaurante diferente. Então eu tava sempre na rua, ele tava meio que sempre ajudando as coisas lá dentro de casa e minha mãe ficava muito feliz com esse comportamento dele. Até porque pra ela eu tava criando as minhas asinhas e voando, né? Acontece que ele amava dormir na nossa casa, até porque a família dele é maior, então ele gostava de ficar na nossa casa que não tinha ninguém. Quando minha mãe tava pra rua, ficava só eu e ele sozinho. E ele começou a dormir lá em casa, e aí ele começou a ficar por lá, e aí era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta. Quando a gente viu, ele parecia que tava morando dentro da nossa casa. O que acontece é que com o passar do tempo, ele foi ficando preguiçoso. Ele era dono de uma barbearia, e a barbearia dele no interior que a gente mora é bem famosa. E como a gente namorava há bastante tempo, todo mundo conhecia a gente, pelo menos a barbearia dele, todo mundo sabia onde era, quem era, era tipo um ponto de referência da cidade. Bom, com o tempo ele foi ficando com preguiça de abrir a barbearia, de repente eu ligava pra ele, ele tava na rua, ele não tava trabalhando, e a gente começou a ter pequenas briguinhas, sabe? E o nosso relacionamento foi tendo deslizes. Acontece que um dia eu tava cansada de tudo aquilo, e aí a minha mãe tava bico virado. Ela começou a não cumprimentar mais o meu namorado, e também não falava direito comigo. Só que eu, por ter sempre assim um orgulhinho dentro de mim, eu não cheguei na minha mãe perguntando o que tinha acontecido. Meio que eu ignorei ela, ela quer me ignorar, então beleza, então vamos brincar de ignorar. Até porque se ela queria ser ignorante, eu ia ser o dobro. Tipo isso, entende? Meio que competição. E ela, tipo, tratando com grosseria, virando a cara pro meu namorado, e aí eu e ele já tava com briguinha, minha mãe já tava virando a cara pra ele, nosso relacionamento tava assim, conturbado, tava chato, tava ruim, tava fazendo mal já. Aí eu decidi que ia viajar pra casa de uma tia minha em outro estado, pra passar um tempo, tipo umas férias. E aí eu fui, como eu já tinha terminado meu terceiro ano, e ainda não tinha começado a faculdade, eu era bem livre de tempo, né? E eu fui, pra passar um mês na casa dela, só que eu falei pra ele que eu não queria que ele fosse, porque eu queria ir sozinha pra dar um tempo na minha cabeça, porque eu tava um pouco cansada de tudo aquilo. Quando eu cheguei lá na minha tia, foi incrível. E aí quando eu cheguei lá, ele começou a me mandar mensagem, a gente começou a brigar, e aí a gente já tava longe. Aí eu virei pra ele e falei, então vamos terminar? Ele falou, então vamos terminar. Falei, então demorou então, você quer terminar? Beleza, termina. E aí a gente terminou. E nisso, ele virou pra mim e falou assim, a gente vai terminar mesmo, porque até sua mãe não gosta de mim, por que você nunca perguntou pra ela por que ela não tá olhando a minha cara? E eu falei, tá bom, então eu vou perguntar pra minha mãe então. Passei por cima do meu orgulho e falei, mãe, por que é que você não tá conversando com a minha namorada nem olhando a cara dele? Aí ela virou pra mim e falou assim, que ele era um folgado, que ele pegava a moto, ele falou, você não se toca não? Ele pega a moto que eu comprei pra você, fica andando a cidade inteira, entendeu? Tem vezes que ele vai pra casa dele com a moto, não dá uma satisfação. Quando eu quero a moto emprestada, a moto tá com ele, entendeu? Pra ele ficar vadiando com um bando de macho por aí. Já passei, já encontrei seu namorado em bar, bebê, no boteco, um monte de homem, a moto lá, enquanto você fica em casa, entendeu? Sem contar que ele não põe um arroz dentro de casa, que ele é um preguiçoso, que pra mim tá muito puxado, eu trabalho duro, compro comida, pago conta, ele não paga uma água, uma luz, uma internet. Sempre que eu faço almoço e janto, ele come, às vezes eu faço pra sobrar pro outro dia, não sobra porque ele tem que jantar. Nunca neguei nada pra você, mas eu tô sustentando seu namorado, vocês têm que tomar vergonha na cara de vocês, se ele quer ficar lá dentro de casa, ele tem que ajudar financeiramente, que ele é empresário, dono de barbearia, tá com preguiça de trabalhar, enquanto eu tenho que ficar sustentando todo mundo, eu não vou ficar sustentando ninguém, não, entendeu? Tô cansada disso, é melhor ele caçar o rumo dele mesmo. Tipo, minha mãe desabou em cima de mim. E querendo ou não, as verdades que ela me falou, foram muito importantes pra eu enxergar o que de fato acontecia dentro da minha casa. Porque eu não enxergava isso. Como no começo do relacionamento a gente sempre saía, jantava fora, comia fora e fazia as coisas, eu carregava essas atitudes no começo do relacionamento na barriga, entendeu? Como se fosse me sustentar, como se ele tivesse me levado do restaurante pro final de semana e tivesse me sustentando um mês depois. E não era assim que as coisas funcionavam. Até porque uma coisa era ele me convidar pra sair, outra coisa era ele praticamente morar dentro da minha casa, usar a minha moto e ficar com essa folga toda lá dentro de casa. Não ajudar, não pagar uma conta, não comprar uma comida e além de tudo ainda tá brigando comigo à toa. E aí ela pegou e me contou que um dia ela foi falar com ele e ele deu uma má resposta nela. Ele, tipo, maltratou ela, entendeu? Aí ela pegou e falou é muito desaforo ele ficar dentro da minha casa e me maltratar, entendeu? Primeiro, eu deveria ter respeito porque eu sou sua mãe. Segundo, porque quem tá colocando comida no prato pra ele comer sou eu. Já que ele não tem necessidade de ser sustentado por mim, por que ele não volta pra casa dele? Porque pra mim tá apertado, minha filha. Eu sou só eu, você sabe que eu trabalho. Já tem que sustentar você que é marmã, já tem que começar a trabalhar também. E eu, ai meu Deus, minha mãe tá certa, né? E meio que eu falei isso pra ele. Só que eu pensei que ele ia fazer o quê? Qual que é a atitude de um homem? Nossa, verdade? Eu tenho que agradecer a sua mãe porque ela realmente paga tudo, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, barará bebê. Não. Ele chegou e xingou a minha mãe de tudo. Falou que minha mãe não prestava. Não, e ele acabou com a minha mãe. Eu fiquei tão mal com essa situação que eu falei, caraca, que maturo, que infantil. E aí, a gente acabou terminando mesmo isso tudo eu lá na casa da minha tia de férias. Aí, eu saí com as primas minhas e conheci um cara. Comecei a ficar com esse cara e aí, foi muito intenso. A gente começou a ficar e aí, uma semana que a gente tava saindo, porque como eu tava de férias, então a gente saía todos os dias, ele me levou pra sair. Ele me pediu em namoro e eu aceitei. E eu assumi relacionamento. Eu postei foto no Facebook, no Instagram, meu amor, não sei o que, a cidade inteira ficou sabendo. Até que deu o dia de eu voltar pra minha casa, pra minha cidade. Aí, quando foi pra voltar na minha cidade, eu não queria vir embora. E nem ele, ele queria vir comigo. Ou queria que eu ficasse lá. Eu falei, não, eu preciso de ir, porque minha mãe precisa de mim, não tem como eu ficar aqui. E ele, porque eu falei, então vamos tentar a distância? Eu prometo que vou lá te visitar uma vez por mês e você vem uma vez por mês. Falei, tá bom, cheguei na minha cidade. Só que quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei dentro da minha casa, que eu olhei pros campos, olhei pra minha mãe, olhei pra minha vida, quem eu era de verdade, o quanto ele, assim, somou comigo, em questão de amigo, em questão de parceria, por mais que ele foi um ridículo, sabe? Eu fiquei me sentindo culpada de ter terminado desse jeito, de, tipo, não ter recebido, ter respeitado pelo menos o tempo do término. Por mais que a gente terminou desse jeito, poderia ter dado um tempo, ter esperado, ter esperado eu voltar pra minha cidade, ter terminado com ele pessoalmente, ter conversado com ele pessoalmente, ter explicado pra ele toda a situação, ter feito certo pelo certo, sem pular as ordens das coisas, né? E não, a gente terminou, eu já conheci outra pessoa e já assumi a outra pessoa nas redes sociais. E aí, eu liguei pra ele, pra poder pedir perdão pra ele pelas coisas que eu disse, por ter terminado desse jeito. E aí, a gente começou a conversar, e me deu vontade de perguntar pra ele se ele ainda me amava. Ele disse que sim, que com certeza, que me amava, que não deu tempo dele gostar de outra pessoa, de eu assumir outro relacionamento e que ele tava sofrendo demais por conta de mim, ele tava sofrendo porque a gente foi muito feliz juntos, ele tentou me proporcionar tudo de bom e numa falha que ele teve, eu já assumi relacionamento com outra pessoa sem pensar duas vezes. E ele tava muito magoado. E aí, eu pedi perdão, ele me perdoou e eu perguntei se ele voltaria comigo. Ele disse que sim. E aí, estou eu aqui. Agora, nesse exato momento, com relacionamento à distância, com a pessoa que eu amo muito, que eu não quero deixar ele de jeito nenhum, eu quero viver essa experiência, mas com o meu ex, que tá aqui do meu lado, que se eu precisar dele, eu sei que posso contar com ele, mas que a gente passou por essa turbulência. E eu, de verdade, não sei o que fazer. Eu não sei o que eu escolho pra mim. Eu não sei o que eu quero pra mim. Eu tô muito indecisa. O que vocês fariam no meu lugar? Oi, My Cats! Tudo bem com vocês? Gente, eu achei essa história bem legal porque eu tô fazendo terapia e eu vou vir com outros vídeos contando pra vocês sobre essas terapias que eu tô fazendo, sobre o processo psicológico que eu tô passando, minha história. E uma das coisas que eu aprendi, e uma de várias coisas que eu aprendi, é que a gente não pode pular a ordem das coisas. Quando a gente pula a ordem das coisas, sabe? Não dá tempo ao tempo, não deixa as coisas acontecerem como elas têm que acontecer, a gente se embanana. A gente faz a escolha errada, a gente age precipitadamente e quando vê, a gente tá vivendo um mar de confusões que a gente mesmo se colocou. Nesse caso, o certo teria sido mesmo ela ter vivido essa aventura nesse relacionamento sem problema nenhum, não tem problema, já que ela tava solteira, terminou, terminou. Mas ela ter entendido que quando ela voltasse pra cidade dela, ela poderia sentir falta. Por mais que lá na cidade não, poderia ser que sim. E aí, ela voltaria pra cidade dela e teria certeza se ela sentiu saudade ou não do ex, ela terminar certinho com ele, colocar um ponto final pra sim, ela se sentir um relacionamento e se sentir segura. até porque a pessoa que mais sofre dentro de tudo isso não é nem ela e nem o ex dela. É essa terceira pessoa que acreditou nela, que tá se dedicando a ela e que quer ter um relacionamento com ela. Porque o outro pode ser que esteja pronto pra namorar, pronto pra casar, pronto pra ser feliz, pra morar junto, mas ela está mal resolvida e acaba fazendo o quê? Iludindo a outra pessoa ou fazendo o outro desacreditar do que está acontecendo. Por isso que é tão bom a gente ter certeza e mesmo a gente tendo certeza, eu falo por mim mesma, experiência própria, mesmo a gente tendo certeza que a gente não quer mais voltar pro nosso passado, às vezes vai virar tona. Por isso é muito importante ter o pé no chão e saber fazer as escolhas certas na ordem certa. Então é isso, espero que você saiba fazer a sua escolha, termina o seu relacionamento à distância, se for pra vocês ficarem juntos, você fica junto, fica separada do seu ex e dá um tempo pra você, pra você ficar sozinha, pra você colocar a sua cabecinha no lugar, pra você analisar o que é bom, o que não é, o que você quer, o que você não quer, que às vezes o melhor momento agora é você ficar solteira. E se você tiver saudade do seu ex, você fica com o seu ex, tem vontade de viajar pra cidade do outro, você viaja pra cidade do outro. Pronto, resolvido. Espero que vocês tenham gostado dessa história, deixe nos comentários, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo.